Gente, até que enfim nossos iPhones 14 Pro Max foram entregues aqui em casa. E será que eu estava pouco ansiosa? Quem me conhece sabe o quanto sou fã da marca. Irei contar 5 novidades dos novos aparelhos da Apple. Começando que será o primeiro iPhone a não ter slot para chip de operadora. Segundo, ele usa satélite para pedir ajuda em situações de riscos. Terceiro, identificação automática de acidentes. Quarto, um novo conceito de Note. Quinta, câmera mais inteligente do que nunca. Gente, o investimento que eles fizeram na câmera foi pesado. A câmera está surreal. E claro, não há dúvidas de que o iPhone 14, em especial os modelos Pro e Pro Max, enche os olhos de quem ama a tecnologia. Apresentei apenas 5 novidades que achei interessantes neste lançamento. Mas é óbvio que o novo celular da Apple possui muito mais novidades, né? Agora me conta aí, qual a novidade que você achou mais interessante dos novos iPhones? Curte e já comenta.